Nossa história de hoje é Papai, de Felipe Corentin. À noite criança dorme? Nem sempre. Às vezes, na hora do descanso, ela quer os pais por perto, pois monstros, fantasmas e similares habitam o quarto e provocam pesadelos. É difícil distinguir o sonho da realidade, por isso, a criança pede socorro. E não é só a mãe que aconchega e acalma. A presença protetora e corajosa do pai é sempre bem-vinda. Por meio de um diálogo amoroso, esse livro desperta na criança o respeito às diferenças. Ninguém temerá monstros se a diferença não for vista como ameaça. E é possível dormir em paz, afinal. Papai! Na cama, a gente lê. E dorme também. Boa noite! Mas, de repente... Ah, o que? O que foi isso? Papai! 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 Tem um monstro na minha cama! Fique calmo, filho. Foi só um pesadelo. Vamos ver a mamãe. Ela está lá na sala com os nossos amigos. Pergunta surpresa um dos convidados. Ele teve um pesadelo horrível, diz o papai. Venha comigo. Vou levá-lo para a cama. Dê boa noite a todos, diz a mamãe. Você sabe por que você teve pesadelo, seu bobinho? Porque comeu muita torta de pata de barata. Foi por isso. Já escovou os dentes? Ótimo! Fez xixi? Muito bom! Então, durma bem, meu gatinho. Agora é Naná. Mas, de repente... O quê? O quê? O que foi isso? Pai! 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 Tem um monstro na minha cama! Não precisa ter medo. Foi só um pesadelo. Sabe o que vamos fazer? Vamos com a mamãe lá na sala. E depois você vai se deitar. Combinado? O que há com esse mocinho? A mamãe pergunta preocupada. Ele comeu muita torta de maçã e teve um pesadelo horrível. Foi isso. Continua a mamãe. Vamos voltar para a cama. Diga boa noite a todos. Agora tente dormir, meu amorzinho. Vou deixar a luz acesa. Durma bem. Então, Naná. Ai, não. Outra vez. Chega, chega. Bom, chega. Já é noite e à noite a gente dorme. Pronto. Isso é tudo. Acabou. Boa noite. Boa noite. Amém.